As bolsas europeias fecharam o dia em alta impulsionadas pelos resultados acima do previsto de várias empresas. O Psi 20 encerrou no verde a segunda sessão consecutiva. Avançou cerca de 1%, impulsionado pelo setor da banca e pela Portugal Telecom. As ações da PT valorizaram 1,42% para aproximadamente 13 euros. No dia em que se soube que a Oi colocou uma verba equivalente a 2,4 mil milhões de euros, junto de investidores, no aumento de capital concluído segunda-feira. Os acionistas da PT terão uma participação de cerca de 37% na empresa.